Após denúncia, a OAB no Amapá identificou a captação ilícita de clientes em frente a órgãos como o INSS. Uma prisão foi feita em flagrante nesta quinta-feira de um homem que se passava por advogado. Para dar mais detalhes sobre esse caso, eu vou conversar com o presidente da OAB no Amapá, Aurinei Brito. Presidente, vocês receberam essas denúncias e foram realmente em loco verificar se estava acontecendo essa captação ilícita e foi constatado. Exatamente, era algo que já estava incomodando a advocacia e as pessoas que procuram esses órgãos, geralmente em uma situação de vulnerabilidade pessoal, então chegam aos órgãos e são assediados por essas pessoas que muitas vezes se passam por advogados ou usam identificações falsas, documentos falsos, para convencê-las de que eles podem resolver o seu problema encaminhando para determinados escritórios. Então, na verdade, há um conluio entre profissionais regulares da advocacia e pessoas que vão buscar esses clientes nesses órgãos. Essa é uma prática ilícita, é importante que fique bem claro. Para os profissionais da advocacia que se valem desse mecanismo, eles podem sofrer infrações éticas, cometem infrações éticas e vão sofrer punições disciplinares na ordem dos advogados. E isso se eles também não estiverem envolvidos em práticas daquelas pessoas, como a questão da falsificação. E para os captadores, a prática é criminosa. É preciso que todos que estejam envolvidos nisso saibam que estão cometendo crimes e que a OAB, junto com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, está em franca apuração para aprofundar como isso está se desenvolvendo no Estado Amapá, não apenas no INSS. Ontem, após a identificação de vídeos que nos foram fornecidos, junto com a Polícia, na verdade, com o apoio da Polícia Militar, da Rotam, a equipe da Rotam, garantiu a segurança e o sucesso, prendemos em flagrante uma pessoa que já identificou outros integrantes da associação criminosa e isso está em inquérito policial na Polícia Civil. Mas a gente sabe também que na Delegacia do Trabalho, no Ministério do Trabalho, no CIOS do Pacoval, situações semelhantes estão acontecendo e nós já temos provas que podem incriminar também outras pessoas. Esse homem que estava em frente ao INSS, inclusive, falou para o senhor mesmo que seria advogado. Exatamente. Na hora da abordagem, nós perguntamos o que ele estava fazendo, ele disse que estava levando clientes para o escritório, nós perguntamos se ele era advogado, ele disse que sim e pedi a carteira da UAB, óbvio, ele não tinha. E aí foi o momento que nós efetuamos a prisão, mas já tínhamos vídeos de tudo como estava acontecendo e para onde ele estava encaminhando as pessoas. Agora, vocês já conseguiram identificar advogados regulares envolvidos nesse esquema? Já estão identificados os primeiros, já estão sendo notificados pela UAB. Nós vamos prestigiar todos os princípios de Estado de Direito, de Direito de Defesa, de Presunção de Inocência, que são princípios que nós da advocacia defendemos para que eles possam esclarecer sobre isso e apresentar a justificativa para esse fato. Se houver, se não houver justificativa plausível, eles serão sim ou suspensos, ou advertidos ou até mesmo expulsos da ordem dos advogados, que é uma profissão e uma instituição que deve servir de exemplos para as pessoas. Exemplo de ética, exemplo de moralidade, honestidade, de defesa dessas pessoas que estão precisando de auxílio da justiça e não de moralidades e não de irregularidades e licituras. Então, nós vamos continuar com essa operação. Nós estamos criando no âmbito da UAB uma comissão que vai fiscalizar o exercício regular da profissão, não apenas nesses órgãos, mas também nas redes sociais, para que a gente possa seguir e prestigiar aqueles colegas advogados que querem trabalhar seriamente, que estão ali dedicados dentro dos limites da ética da profissão. Essa abordagem, doutor, mesmo sendo feita por um advogado, é considerada ilícita? A prática é considerada ilícita. Ele não pode, ele tem que aguardar o cliente no escritório, procurá-lo, para que ele possa prestar o serviço? Exatamente. Qualquer tipo de movimento de captação irregular, ilícita, nesses moldes é considerada infração ético-disciplinar ou até crime, dependendo de como está acontecendo. Agora, denúncias podem ser feitas junto à UAB? Denúncias podem ser feitas à UAB, nas nossas redes sociais, no nosso site. No nosso site da UAB tem todas as informações, no Instagram da UAB, no meu pessoal. Ontem eu recebi vídeos no meu WhatsApp mesmo e foi o que nos proporcionou o sucesso da operação ontem. Tá certo, muito obrigada, presidente, pelas informações. Eu fico por aqui, é com você, no estúdio.